E da Hair Institute, ouvimos mulheres do mundo todo e pesquisamos o verdadeiro problema dos cabelos oleosos, o rápido reaparecimento da oleosidade. Estou cansada de lavar os cabelos todos os dias. Ouviram o que ela disse? Lavar os cabelos todos os dias. Para ela desenvolvemos o novo shampoo anti-oleosidade de seda linha Pro. Senteiras de mulheres comprovaram que ele retarda o reaparecimento da oleosidade. Parece que é cavalo de lavar. Novo shampoo anti-oleosidade de seda linha Pro com duplação elimina a oleosidade que retarda o seu reaparecimento. Ouviram o que ela disse?